É o ouvido da Jogginga A gente sai de casa deixando deus e família Ainda a gente nem sempre sofre, faz o que gosta Pensando no pai, deixo da mãe, vai vir fora Nas trilhas do caminho, com as pernas eu toquei Busquei o mundo, investi, eu abstei Valores do passado, alicerçam meu futuro Quero mais vida, pois meus sonhos não perdi Sempre contigo, sempre um vagão Ele me ria, ele me mostra a direção Posso cair, mas sou persistente Bota a poeira, me levando, sigo e venho Sempre contigo, sempre um vagão Ele me ria, ele me mostra a direção Posso cair, mas sou persistente Apoio, sempre um vagão Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente Sem que sejam forjados pra acontecer Deixar que a vida seja vida plenamente Até que venhamos a perecer Que o corpo seja forte Que a alma seja nobre Que o espírito seja livre Que sejamos honrados por amor à honra Que sejamos virtuosos por amor à virtude Que sejamos frutos desse mundo que ilude As vezes tô sozinho e eu começo a me lembrar Cada pessoa, cada um, cada lugar Pessoas importantes passaram o meu caminho Pra cada um, minha lembrança, o meu carinho Sempre contigo, sempre um vagão Ele me ria, ele me mostra a direção Posso cair, mas sou persistente Bota a poeira, me levando, sigo e venho Sempre contigo, sempre um vagão Ele me ria, ele me mostra a direção Posso cair, mas sou persistente Bota a poeira, me levando, sigo e venho